A reportagem da Rádio Clube 98 e do portal Clube Notícias, aqui na Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar registrando uma ocorrência de furto de barras de chocolate. Um indivíduo bastante conhecido do meu policial, de 46 anos, tem mais de 20 passagens policiais pela prática de furto, ele foi preso furtando essas barras em um bem-mercado aqui na Avenida Brasil, Patos de Minas. A Polícia Militar fazendo patrulhamento aqui próximo à Delegacia, na Praça Bandeirante, abordou esse sujeito e com ele foi encontrada essas barras de chocolate, que depois foi que a polícia acabou descobrindo que ele tinha acabado de furtar esses materiais. A ocorrência registrada aqui na Delegacia de Polícia Civil. A ocorrência registrada pela viatura a guarnição do Sargento Rodrigues e do Cabo Santana. Delegacia de Polícia, repórter Toninho Cury.